Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast, Hora do Estalo. Agora você vai ter o estalo de verdade. Nós estamos aqui com a ex-atleta de futebol e agora terceira no ranking mundial de tênis de mesa para o Olímpico. Kátia Oliveira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Tamo junto, tamo junto. Bom, Kátia, a gente sabe aqui que você é terceira no ranking mundial para o Olímpico. Você tem uma história incrível, assim, que pode transformar a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo, né? Afinal, quantas viagens você já fez aí? Você tem ideia? Não. Não, né? Eu vi no link da bio ali, ó, na sua biografia ali nos seus de saques, tem inúmeros países. Parabéns por isso, Kátia. Obrigada. Muito bom, vamos lá. Kátia, como vai funcionar aqui a hora do estalo, tá? Primeiro de tudo, você vai pegar a sua mão aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Pega o estalo. É isso aí. O pega o estalo, tá? É onde a gente vai trazer insights para o povo brasileiro, tá? Nesse podcast, para conseguir se inspirar de verdade em uma pessoa, né? E aqui a gente vai contar com a sua história, tá bom? Do início ao fim, tá? Então a gente vai relembrar um pouquinho da sua infância, da parte da sua família. Vai ver, né? Essa questão aí do futebol, né? Você já foi uma jogadora de futebol de verdade, né? Já chegou até a ser convidada para a seleção brasileira e aí no meio do percurso teve ali alguns pontos que te levou para outro caminho, né? Então, agora eu quero que você conte um pouquinho para mim, Kátia, como que foi a sua vida ali com a sua família lá no passado? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bom, família é tudo, né? Principalmente para mim, sou muito grata a Deus pela família que ele me deu. A família sempre me apoiou em tudo aí, desde pequenininha até agora, velha, né? Daí eu vou contar um pouquinho, então, de como foi. Sou de uma cidade, né? De Serqueira César, do interior aqui de São Paulo. Tem, se chama Serqueira César, tem 20 mil habitantes ali. É uma cidade bem pequenininha, nascida e criada. Moro numa vila, se chama Nossa Senhora de Fátima, onde eu nasci e cresci, né? Mas a família é tudo. Boa, boa. Quando a gente fala de família, a gente vê uma perspectiva assim, né? Existem aquelas famílias que te dão apoio, né? Para você poder seguir os seus sonhos e tudo mais. E tem algumas famílias que acabam não conseguindo te dar todo o apoio, né? Mas fala a verdade, fala aquilo que precisa ser falado para você poder seguir. Você é um atleta como você é, você tem algum diferencial que o povo precisa pegar esse estalo, né? Eu queria saber agora qual que é a sua inspiração para você poder ser quem você é no esporte hoje, Kátia. Olha, meu pai sempre foi o meu maior incentivador, né? Quando eu falo que eu queria ser jogadora profissional, uma atleta profissional, meu pai sempre estava ali. Não só meu pai, minha família toda, né? Mas meu pai sempre estava do ladinho ali, me levando para o campo, querendo que eu realizasse meu sonho. Então, foi graças aí ao meu pai que deu o estalo para que eu chegasse onde eu cheguei. Boa. E aí, como você jogava bola desde pequeno, conta para a gente como que era a relação em jogar bola com meninas e com meninos. Cara, eu queria jogar futebol, né? Dependente de quem estivesse. Mas com as meninas, as meninas eram, era, certamente, um pouco mais fácil para eu jogar com elas. Então, eu jogava com os, queria jogar com os meninos porque, e uma que, imagina, uma menina dando olé em homem, né? Então, a coisa é bem mais legal, né? Então, eu ficava muito feliz, eu jogava com ou mulher ou com homem, mas eu gostava muito de jogar com homem para, tipo, dar uma zoada mesmo com a cara dos moleques, né? Principalmente, até hoje eu brinco. Eu estava jogando assim, dava um olé, eu gritava, olhava para os caras e falava, já era, aí perdeu. Então, tipo, era maravilhoso jogar tanto com o homem como com as meninas, né? Mas eu gostava de jogar com homem para tirar uma zoação mesmo, né? E com as meninas, não. Com as meninas era, é, para incentivar também, mais do que com os meninos. Os meninos era, eu gostava mesmo para dar uma atiração de sarro aí, falar, aí perdeu para a menina, hein? Pode crer, entendi. É, tem algum fato curioso que aconteceu lá atrás? Principalmente quando você estudava, né? Porque se você gostava de sair para jogar bola com os meninos, e aí, como é que era isso aí? Cara, assim, tem um fato muito legal que aconteceu, né? Tipo, na escola, eu jogava interclasse, né? Com os meninos na escola, e minha mãe não gostava muito, né? Que eu jogasse com o menino, né? Por quê? Porque eu era de uma cidade do interior, pequena, e todo mundo fala, imagina. Tipo, a menina, Kátia lá, mas a menina jogando no meio dos meninos, onde já se viu isso, né? Tinha sempre aquela falação. Mas só que, no futebol, falava mais alto na minha vida, né? Eu na escola, falava para os meninos, ó, eu vou jogar, mas minha família não sabe, a mãe não sabe. E um belo dia, a gente estava jogando no campeonato da Interclass e tal, a gente não chegou na final. Mas no dia da premiação, no final, estou lá na arquibancada sentadinha esperando, de repente, e fala, ah, anunciar, a gente vai ter um troféu para o atleta revelação. E daí, estou lá, não sei o quê. Daí, ah, então, a nossa atleta revelação é a Kátia. Oi? Deu um estalo na cabeça, assim, tipo, como assim? Eu olhava para os meus amigos, assim, eu, daí eu desci, ganhei um troféuzinho, e o mais engraçado foi, falei, como eu vou chegar com um troféu na minha casa? Porque minha mãe não sabia que eu estava jogando um campeonato na escola com os meninos, né? Então, foi um episódio muito engraçado, porque, tipo assim, eu tive que, fiquei muito feliz, mas, ao mesmo tempo, fiquei, e agora, como que eu vou chegar em casa para falar para minha mãe? Daí, eu cheguei em casa, falei, mãe, então, tem uma coisa para contar para ela, ai, Kátia, o que você aprontou? Eu falei, ah, mãe, eu estava jogando futebol com os meninos. Eu já não falei para você não jogar com os meninos? Eu falei, é, então, mãe, mas eu fui um atleta revelação e ganhei um troféu lá. Você ganhou um troféu jogando com os meninos? Eu, sim. Daí, acho que, ao mesmo tempo que ela queria me xingar, mas, ao mesmo tempo, ela ficou muito feliz, né? Porque, tipo, assim, imagina, é a escola inteira, só eu de menina, só eu de menina jogando no meio dos meninos e consegui sair com uma atleta revelação no meio deles. Então, foi um episódio muito legal, que eu não esqueço. E minha mãe tem o troféu até hoje. Tem até hoje? Tem até hoje o troféu. Caraca, meu, caraca, que legal. História top, né? Porque, ainda, né, infelizmente, ainda mais, inclusive, até no passado, né? Muito preconceito com esse ponto, né? Isso. Entre menina jogar bola, né? Com os meninos e tudo mais. E aí, quando a gente vê hoje, por exemplo, a seleção brasileira, né? Do jeito que tá, né? A mídia cada vez mais dando força pra elas, né? O que você acha disso? Fala um pouquinho. Nossa, sensacional. Porque, igual, faz 15 anos que tudo aconteceu que eu parei de jogar futebol. E hoje, você vê o futebol feminino passando, tipo, na Globo, na televisão. Isso, pra gente, é uma felicidade muito grande. Porque, antigamente, não. A gente era... Tinha muitos preconceitos, né? Ai, menina jogava futebol. Sempre tinha. Ai, onde já se viu menina jogar? Então, hoje, você vê o patamar que o futebol tá. Nossa, é só alegria. Dá vontade, mais vontade ainda, de gente, de acompanhar o futebol feminino. É, a gente não vai dar spoiler, não. Não vai dar spoiler, não. Porque a história é muito, muito boa. Muito boa, pessoal. Vamos lá, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente, né? Sim. Pra poder criar essa empatia com todo esse cenário. Porque é inspirador, é inspirador. E agora, eu quero saber um pouquinho desse lado futebolístico, certo? Que você viveu lá. E também, do seu lado, mais pessoa ali, né? Na sua adolescência, em quando você tava saindo com as pessoas, conhecendo novas pessoas. Você já chegou a fazer alguma viagem nessa sua adolescência ou não? Olha, no futebol, sim. Na verdade, assim, na escola, quando a gente participava de alguns campeonatos, a gente ia mais ali em torno de cerqueira mesmo, na região, né? Aí, quando eu fui jogar mesmo profissional, consegui vir mais pra São Paulo, viajar um pouco mais longe, assim, de cerqueira. Você treinava muito, assim, em futebol? Você treinava bastante? Porque você passou na... Numa peneira, né? É assim que fala? Como é que é? Teste, né? Sim, eu fiz o teste, né? Em 2006. Passei, graças a Deus. Aí que o sonho de jogar futebol aconteceu. Foi em 2006. Pergunta de novo. Vamos lá, você passou na peneira, em 2006, igual você falou. E aí, você chegou a fazer algumas viagens de futebol? Você treinava muito? Conta um pouquinho desse ponto. Sim, sim. Viajava bastante, treinar todos os dias, de segunda a sábado. E, às vezes, tinha campeonato no domingo, então a gente treinava de segunda a sábado. E viajava, porque normalmente de domingo tinha campeonato, né? Mas, sim, já cheguei a viajar... Ah, eu não lembro muito qual foi a minha viagem mais longa, assim. Mas a gente sempre tinha, aqui no estado de São Paulo, né? O futebol. Mas a gente treinava direto, não só no campo, mas academia, fortalecimento, essas coisas. Então, porque para chegar num alto rendimento, assim, num patamar alto, você precisa ter treinamentos. Sempre treinar para chegar 100% nos jogos, né? E seus pais, eles davam apoio? Sim, meu pai, principalmente, como eu já falei. Minha mãe, né, no começo ela ficava meio assim, porque é muito nova. Eu passei no teste com 14 anos, imagina. Só filhinha ali, passa num teste, vai ter que ir embora com 14 anos. Mas ela sabia que era meu sonho ser jogadora de futebol profissional, chegar na seleção. Então, sempre teve. Até que tem um caso curioso. Quando eu passei no teste, como eu falei com 14 anos, eu tinha que morar em Botucatu, porque eu passei no time de Botucatu. Eu morava em Cerqueira César. Minha mãe não queria. Não, a Cátia não vai, a Cátia não vai. Meu pai, não, mas senta aqui, vamos conversar. É o sonho da menina, não sei o quê. E graças a Deus, meu pai conseguiu convencer a fera da minha mãe, né? Minha avó também, né? Que não queria muito. Mas acho que é por causa de uma proteção mesmo, imagina. Tua filha, tua neta, morando numa cidade, numa outra cidade, sem vocês não, né? Com 14 anos, você fica meio assim. Mas não, depois que eu passei, minha mãe dava apoio. Até pelo contrário, tipo, afinal de se meu pai trabalhava também em Botucatu, então... Eu ficava semana, meu pai levava minhas roupas pra minha mãe, pra casa, pra minha mãe lavar, né? Então, tipo, isso me protezia e me ajudava nessas partes. Então, sempre me apoiando. Pô, você deve ter tido muito aprendizado desse ponto, né? Né? De ir pro esporte, de ter disciplina, de acordar cedo, disso e daquilo, né? Muito. Sim, e eu estudava na época, né? Então, eu estudava de manhã pra... E à tarde treinava, à tarde e à noite treinava. Então, tipo, tinha que ter disciplina. Porque minha mãe falava, tá, você pode ir? Mas estudo também em primeiro lugar, porque você tem que ter um estudo pra chegar onde você quer, não só no esporte, né? Então, ela fala, tá, teve um dia, tem um caso até... Uma história, umas histórias, que vai dando estalo, né? Vai dando estalo, vai dando estalo. Ela vai lembrando. Eu lembro até hoje, tipo... É... Eu... Ah... Tô lá em casa, bate na porta. É. E eu não tinha voltado na escola esse dia. Chego lá. Minha mãe e meu pai. Quase infartem. O que vocês estão fazendo aqui? Minha mãe... Brapa! Comigo! Falei assim... Como são as coisas? Eu... O que eu fiz? Porque minha mãe era assim... Você quer jogar futebol? Na escola em primeiro lugar, né? E eu acho que eu tinha... Não tinha ido muito bem na escola. A diretora ligou pra minha mãe. E minha mãe foi pra Botucatu pra me pegar, pra eu levar embora. Deu... Mãe, não sei o quê, não sei o quê. Fomos lá na escola. A diretora, ó... A Kátia deu uma caída aqui, né? Na parte do estudo. E eu, assim... Pelo amor de Deus, minha mãe vai me levar embora. Porque é a única coisa que a minha mãe pedia. Bem na escola. O resto você pode fazer. Daí a minha mãe falou... Não, tudo bem. A Kátia tá indo embora. Daí a minha mãe... É muito brava. Minha mãe é muito certa. Daí eu lembro que minha mãe falando... Até a diretora ficou com dó de mim. Daí ela falou assim... Não, senhora. Não precisa. É só... A gente chamou a senhora aqui pra gente conversar com a Kátia. Mas eu acredito que ela vai melhorar. Não sei o quê. Ela começou a me ajudar. Porque minha mãe foi lá muito certa pra me levar embora. Daí eu chorando. Desesperada. Daí eu acho que minha mãe ficou com dó também. E falou... Te dou mais uma chance. Se não, a próxima vez é pra pegar as tuas coisas e você voltar pra casa. Então foi muito engraçado. Ao mesmo tempo engraçado e também muito nervoso, né? Porque quase que eu fui embora por causa de um vacilo ali de... De não ter prestado atenção nas aulas. E o instalo que eu pego aqui, nesse seu ponto, que é muito forte, é a questão do pai e da mãe instalarem, talvez, ali, crenças nas crianças, né? E também instalarem coisas muito positivas nas crianças. Você hoje é uma atleta de alta performance. Você não é qualquer atleta. Sim. A quantidade de treino que você faz é absurdo. A quantidade de torneio que você participa é absurdo. A terceira no ranking mundial. A gente não tá falando aqui de um treino ali na Academia X. Acabou. Não. E, assim, eu acho que se fosse pra ligar esse estalo aqui, é isso, né? O quanto que os seus pais, essa sua vida doida que foi, né? Que você conta, assim, com brilho no olho, que dá pra ver, te possibilitaram a ser quem você é. A conquistar, né? O que você vem conquistando. E passar pelo que você passou, que agora a gente vai entrar um pouco nessa seara, é um pouco difícil, mas... Trazendo a resiliência que você deve ter absurdamente, né? Você tem muita resiliência. Te faz evoluir, né? Então, agora, a gente já fala já um pouco dessa seara, né? Você, atleta de futebol, praticando futebol com meninos, passando em peneira, você tem o primeiro ponto ali, né? O primeiro iceberg na sua frente. Fala um pouquinho desse ponto pra gente. Bom, como eu falei, né? Meu sonho sempre foi de ser jogadora de futebol, chegar na seleção, conseguir, né? Ser profissional. Mas, em 2007, minha vida deu uma virada, outra cabeça, né? Sofri um acidente de carro, onde me deixou na cadeira de rodas. E ali, minha vida de um sonho que estava se realizando, deu uma reviravolta, que daí eu não podia mais fazer o que eu mais amava, que era jogar futebol. Então, ali começou a minha vida a reconstruir uma nova vida, né? Sim, e foi bem no dia que você foi chamada para a seleção brasileira, é isso mesmo? Sim, sim. É, meu sonho era chegar na seleção, defender o nosso país, no Mundial, né? Numas Olimpíadas. E eu sofri um acidente de manhã, por volta de umas 11 horas da manhã. Umas 5 da tarde, a hora que a gente estava chegando na Unesp, né? Na hospital da Unesp, pra eu internar, porque eu sofri um acidente em São Manuel, interior de São Paulo. E a hora que eu chego, a ambulância chega no hospital, meu técnico abre a porta da ambulância pra me tirar, toca o telefone. Era o pessoal da seleção falando que eu tinha sido convocada pra seleção, pra me apresentar no outro dia, né? Isso foi numa segunda, pra eu me apresentar na terça. Daí, meu técnico vira e fala, olha, infelizmente a Cátia acabou de sofrer um acidente e não vai poder se apresentar. E dali, literalmente, minha vida mudou, né? Mudou. Porque foi muito difícil, porque era o que eu mais almejava, né? Ser profissional e chegar na seleção. E quando eu chego, minha vida mudou totalmente. É, a gente pode considerar isso como um estalo, um estalo pra vida, né? E quando você fala assim, e uma coisa que você me tocou bastante quando a gente tava, né, nos bastidores conversando, foi a questão da comemoração da data, né? Você praticamente fez do limão uma limonada, né? Porque você é terceira no ranking, cara. A gente não tá falando mais de acidente, a gente não tá falando mais de situação. Problema todo mundo tem. Sim. Só que aí, o que você vai fazer com o seu problema? Certo? Uhum. É do problema que vem a solução. Sim. Então, por isso que eu tô falando que você não é atleta normal. Você tá aqui como terceira e tá buscando o top 1, né? Sim. Agora, fala pra gente um pouquinho desse ponto. Tipo, você realmente comemora a parada? E realmente você olha assim pro... Você tem um mural ali com as suas adversárias. Como que é essa? Fala um pouquinho do esporte, do tênis de mesa pra gente, por favor. Tá. Sim, eu comemoro a data do meu acidente. Gente, eu lembro até hoje, o primeiro ano que eu fui comemorar, fui muito julgada, né? Não, eu não vou falar julgada, tipo, as pessoas ficaram muito abismadas. Nossa, mas como você vai comemorar uma data dessa, não sei o quê? Falei, gente, imagina se eu tivesse fazendo um ano que eu tivesse morta, né? Minha família estaria aqui chorando, numa data muito triste. Vou falar pra você que é uma data fácil. Não é. Porque nesse dia a minha vida mudou. Mas eu tô comemorando porque Deus me deu uma segunda chance de viver, porque eu poderia ter morrido. Então eu comemoro? Sim, porque é o meu segundo aniversário. Eu falo que a Kátia nasceu dia 12 do 6 de 91 e a Kátia nasceu dia 15 de outubro de 2007. Então eu comemoro, sim. No começo era um pouco mais tranquilo as festas, agora não. Gosto de um pagodinho, chamo os meus amigos, curto. E agradeço, sim, toda a data do dia 15 de outubro. Eu agradeço a Deus por ter me dado uma segunda chance de estar aqui até hoje, falando pra vocês, contando a minha história. Porque agradeço muito de ter, estar aqui. Lógico que eu queria estar andando, queria estar jogando. Mas tô muito feliz, faço tudo numa cadeira de rodas. E o tênis de mesa? Gente, olha isso. Vamos lá, vamos lá, pega o estalo. Pega esse estalo. Vamos erguer a energia, vamos deixar a energia lá em cima. Tênis de mesa. Mas por que tênis de mesa e não, sei lá, outro esporte? Cara, eu falo que o tênis de mesa, ele veio mesmo pra mudar a minha vida, assim. Por que o tênis de mesa? Como eu falei, eu sou de uma cidade muito pequena. Eu falo que uma alemã tem gente que anda. Imagine cadeirante, né? Minha cidade tem 20 mil habitantes. Você acha que vai ter muito? Então eu tive contato com basquete e outros esportes. Mas o que eu precisava e dependia de outra pessoa que estivesse numa cadeira. E quando eu conheci o tênis de mesa, né? Que foi numa feira chamada Reatec aqui no estado de São Paulo. Que é uma feira de inclusão, que tem todos os tipos de adaptação. E quando eu vi o tênis de mesa, na verdade, a primeira... Eu tinha uma mesa ali com um atleta que já tinha participado de várias Paralimpíadas. A hora que eu vi, eu gostei. Eu quis sair correndo. Consegui escapar da Tainá. Correndo não, né, gente? Porque eu não corro, né? Tive que tocar a cadeira, né? Sim. Daí a primeira vez eu consegui escapar da Tainá. Mas a segunda vez que nós passamos, não consegui. Ela falou, você vai bater uma bola. Puxei, cara, que isso me empurrando mesmo. Eu ia tentando segurar na cadeira, assim, não consegui. Daí eu até... Eu brinco, mas eu agradeço muito por a Tainá ter feito isso. E quando eu comecei a bater bola com o cara, daí eu... Gente, tênis de mesa. Mas até então, por Robin, tá? Falei, cara, tênis de mesa. Por que tênis de mesa? Eu preciso de uma mesa e de qualquer pessoa que esteja do lado. Não precisa ser um deficiente. Então, tipo assim, o meu irmão batia a bola comigo. O professor da academia que estava comigo. Então, tipo assim, era muito mais fácil até jogar tênis de mesa do que outras coisas. Mas até então, isso só por hobby. E daí, ali começou a tênis de mesa. Porque, como eu falei, eu sempre fui apaixonada por esporte. Escolhi o futebol como a minha paixão. Mas eu sempre fiz o esporte. Então, quando eu sofri o acidente, parecia que faltava um vazio. Eu falava pra Tainá, nossa, eu queria fazer um esporte de novo, né? Tipo, pra... de lazer. E daí, beleza. Apareceu o tênis de mesa. Ali. Nesse dia. E daí, a Tainá conversou com a moça. Perguntou como que funcionava e tal. Ela explicou. Um mês depois, eu fui pra um campeonato. Até então, só por hobby, né? Eu lembro até hoje que foi Maringá. E a hora que eu entrei, né? No ginásio, assim... Eu lembro até hoje. Tipo, vem a sensação, assim, sabe? Eu entrei. Tipo, deu um estalo. De novo. Na minha vida, assim, deu. Virei pra Tainá. Nem tinha começado a jogar. O fogo ali de ser atleta acendeu. Eu comecei a jogar. No meu primeiro campeonato, ganhei uma medalha de bronze. Mas agora eu preciso falar o porquê, né? Porque no tênis de mesa são dois terceiros. Conta pra gente que a gente não sabe. Vai lá. Dois terceiros, né? E só tinha quatro meninas. Primeiro, segundo e dois terceiros. Eu ganhei medalha, né? Pegou esse estalo. Ganhei medalha. E ali, depois desse campeonato, eu virei pra Tainá assim. Quero ser atleta de novo. E daí foi ali que a minha trajetória começou de novo. O sangue, o fogo, o sonho também reacendeu ali. Que tinha parado. Tinha dado uma pausada ali no futebol. E começou ali no tênis de mesa. Foi mais ou menos isso. Muito bom. História, hein? Ó, já já a gente fala quem é Tainá. Você só falou Tainá, Tainá. Tainá, a gente falou. Mas vamos lá. Agora, a gente entrou na Seara, né? Pingue-pongue, né? Pode falar assim? Pode, pode sim. Pode falar pingue-pongue. Pingue-pongue, né? Entramos na Seara pingue-pongue. Aí a gente já começa já a entrar numa questão de novo de alta performance. Você tava no futebol tendo uma alta performance no futebol. Aconteceu, aconteceu. Agora, você voltou na questão treino. E como que foi lidar, treinar? Como que foi essa primeira Seara aí de treinos? Então, como eu falei, a Seara era muito pequenininha, né? Não tinha lugar pra treinar. Quando eu comecei, só tinha uma escola que tinha uma mesa de tênis de mesa, né? Que era uma escola particular. Daí a gente pediu pra estar usando esse espaço. Eu treinava três vezes por semana. Mas, como eu tava começando a treinar três vezes por semana, tava ok ainda. Mas, como eu falei, quando acendeu o fogo de novo, a chama ali de ser atleta, de conseguir voltar a sonhar e chegar na Seleção. Porque eu não fui pra Seleção. Eu fui convocada pra Seleção de Futebol. Mas eu não consegui atuar, né? Defender o nosso país. Então, eu falei pra Tainá assim. Pra eu querer chegar na Seleção. E naquela época, tava perto disso. Foi 2013. Tinha as Paralimpíadas do Rio. Eu falei pra Tainá, eu preciso treinar. Não tem como. Eu chegar num alto nível treinando três vezes por semana. E daí a gente pesquisou na internet. Apareceu um clube em Bauru. Eu entrei em contato com eles. Que a gente conversou. Eles me aceitaram. Falei, não, pode vir. Mas só que eu trabalhava na época. Daí eu fazia o quê? Ia três vezes por semana pra Bauru. Pra treinar. Então, eu trabalhava até às 11 da manhã. Tainá passava a me pegar. Eu almoçava no carro. Ia pra Bauru. Passava o dia treinando. E voltava. Porque eu tinha que trabalhar outro dia. E assim eu fiquei por alguns meses. Mas mais uma vez. Eu falei pra Tainá. Pra chegar no patamar de defender meu país. De ir pra um mundial. Mas pra Olimpíadas. Não dá desse jeito. E daí a gente sentou. Conversou. E o pessoal de Bauru fez uma proposta pra eu morar lá. E foi quando eu larguei literalmente de novo tudo. E fui morar em Bauru. Pra conseguir treinar todos os dias. Eu treinava de segunda a sábado. Pra chegar no alto rendimento mesmo. No patamar de conseguir chegar nos campeonatos internacionais. E Paralimpíadas e mundiais. Então, daí começou o treinamento certo. De treinar todos os dias. Certo. Sua vida ela é muito produtiva. Vou se falar assim, né? É muito produtiva. Existem várias empresas que buscam produtividade. Olha a história dessa mulher. Absurdo. Absurdo isso. Agora a gente pega esse estalo aqui, ó. Alta performance. Alta performance. Eu vou te fazer essa pergunta. Eu praticamente já sei essa resposta. Mas, é... Alta performance. Resume pra gente. O que que é isso? Pra você. Olha, alta performance pra mim é treinar todos os dias, né? Com certeza. Porque se você não treinar, você não consegue chegar no alto nível. E dedicação e foco. Porque se você não tiver foco, você não tem como chegar em alta performance, né? Posso te fazer uma pergunta agora? Só pra complementar essa alta performance. Abdicar de algo. Ixi, muito. Porque, fala sério, né? Alta performance é isso. É você ter foco. É você treinar. Só que você também tem que abdicar. Muita coisa. Certo? Certo. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu acho que a vida de atleta é abdicar de algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava na minha avó. Minha avó, semana que vem. Carnaval. Certo? Minha avó virou pra mim e falou assim. Fê, você vem pro carnaval? Falei, vó, não, como assim, filha? Carnaval, feriado. Falei, vó, eu não tenho feriado. Por quê? Não tem como eu ter um feriado sendo que eu preciso treinar. Então, é tipo, me abdico de feriado. Tem muitas vezes, tipo, de eu não conseguir ir pra visitar a minha família porque eu tenho que escolher, tipo, final de semana. Porque, pra um atleta, descanso é fundamental, né? Então, tipo assim, se você não tá bem descansada, você não tem como ter um desempenho como você quer. Então, já teve muitas vezes, tipo, de eu não ir pra casa da minha família porque eu precisava descansar. Então, a gente tem que se abdicar de algumas coisas, né? Tipo, de estar com a família, de ir a uma festa, de ter feriados. Então, você tem que escolher, né? Você coloca na balança. Você prefere ir passar quatro dias de feriado ou treinar? Lógico que eu queria estar no feriado. Mas, pra mim, o meu objetivo é chegar numa medalha de ouro de um mundial de umas Paralimpíadas. Então, eu tenho que me abdicar desse feriado pra treinar, pra conseguir colher o fruto lá na frente, entendeu? Então, é muito, muito. A gente se abdica de muitas coisas. E esse ano tem muito campeonato, né? Tem alguns países aí, né? Tem o ano que vem também, né? Fala um pouquinho, quais são os campeonatos desse ano e o ano que vem. Olha, esse ano, o principal é o Parapano. E vai ter no Chile esse ano. Você já venceu, já? Ele? O Parapano? Já. Já venceu? Já fui campeã Parapano-Americano em 2015 em Toronto, Canadá. Fui lá que eu consegui a vaga pras Paralimpíadas do Rio. Mas esse ano tá cheio de campeonato. A gente tá querendo, no mínimo, participar de seis campeonatos. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Bora. A gente fala o campeonato e vê qual que você já foi campeão, beleza? Beleza. Então, fala o nome do campeonato e fala se você foi campeão e qual colocação e tudo mais. Bora lá. Tá. Vamos lá. Toronto. Campeão. O que mais? Alemanha, campeã. Costa Rica, campeã. Vamos lá. O que mais? Tem umas medalhas de prata e bronze também, mas vamos tudo, tá? Tóquio, vamos dar a medalha de bronze. Eslovênia, medalha de prata no mundial. Espanha, ano passado. Granada, duas medalhas de bronze. O que mais? China. China, medalha de prata. Ah, nossa. Tem mais, hein? Ixi, xixi. Jorge, acho que se a gente vai ficar... Vai passar horas e horas e eu não falei tudo não, viu? Pega esse estalo, tá vendo? Ó, você falou de Granada, né? Granada na Espanha. Eu vi, ó. Acompanha o seu Instagram. Inclusive, se você não segue a Cátia Oliveira, pode seguir agora. Cátia Oliveira, underline oficial. Pode seguir, vai aparecer aí. E ó, ponto importante. A Cátia gosta de um pagode. Fala, fala da sua concentração. Fala aí. Ah, pagode corre na meia, né? Eu escuto pagode literalmente pra tudo, né? Tipo, pra concentração. Eu tenho um ritualzinho que eu sigo, né? Antes de cada jogo, coloco o meu faninho ali, põe o meu pagodinho pra dar aquela concentrada. A galera fala, nossa, mas como que você concentra com o pagode? Falei, cara, eu não sei te falar. Eu durmo com o pagode. Então, eu tô lá, eu quero de um período de treino pra outro, eu vou dar uma descansadinha. Sim, eu coloco um pagode lá pra dar uma relaxada. Nossa, mas como você consegue descansar? Falei, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Não sei. Não sei dormir sem pagodinhos. Pagode pra tudo, pra tudo. Em Granada, eu vi um story seu muito louco. Eu acho que o Tiaguinho te postou, né? O Tiaguinho, né? Aí, Tiaguinho, se você tiver ouvido, ó, comenta aí. Ó, o Tiaguinho, o Tiaguinho. Vocês fizeram uma trend, né? Não. Fala aí, que engraçado, né? Cara, foi muito aquela música, né? Falta de tudo, não sei de nada. É só trabalho, volto pra casa, não tem você. Cara, foi muito legal. Foi, a gente tava indo, tava no Mundial. E eu amo, né? Levei minha caixinha de som, né? Brasileiro, né? Brasileiro adora, né? Coloquei ali no meu pagode, eu e duas amigas, juntos. Falei, galera, vamos dançar, né? Tipo, beleza. Daí, na entrada, assim, eu coloquei e comecei. Daí, a Taina filmou e pôs o Instagram e marcou o Tiaguinho. E vocês não sabem, é melhor. Ele comentou, cara. Ele comentou. Lógico. Cara, nossa, foi muito legal. A Taina falou assim, Cátia, o Tiaguinho comentou. Oi? Comentou, meu, sério. Daí, ele falou, ele falou, que a gente falou pra ele que tava no Mundial. Ele até brincou. Tô esperando vocês no show meu, né? Preciso ir no show dele, cara. Mas foi muito da hora, né? Ah, ele vai ouvir esse podcast. Ele vai, por certeza, ele vai falar. Se quiser. Daí, eu falei pra ele que a gente, quando voltasse do Mundial, ia tentar ir no show dele. Não conseguimos ainda, porque a gente, logo que voltou do Mundial, já teve campeonato e não paramos. Mas, sim, foi muito legal. Ele comentou e foi muito da hora. Da hora demais. Nossa, tá vendo? São situações, né? São situações, são âncoras. Eu chamo isso de âncora. A gente, acho que se a pessoa, ela não tem algo assim pra poder, sabe? Se ancorar e pegar e falar assim, Nossa, isso aqui me motiva, sabe? É o que me dá a força, a proporção aqui pra eu poder crescer, pra eu poder evoluir, pra eu poder me concentrar. Meu, é o estalo, né? É o estalo. A gente aqui tá fazendo isso. A gente tá passando conhecimento pra galera, inspiração. E tá fazendo, né? O que precisa ser falado, né? Se o brasileiro fizesse isso, né? Se todo mundo fizesse isso, o mundo talvez seria outro. Eu só vou fazer um aqui, tipo, a gente contando, né? Ah, você consegue, é muito fácil, né? Só, nossa, você conseguiu fazer por isso. Não foi fácil. Tipo, é igual, né? Aconteceu muitas coisas muito grandes, né? Na minha vida, igual, de um acidente e tal. Mas já aconteceu coisas de eu quase desistir. Porque a vida não é mil maravilhas. Né? Tem muita gente, nossa, você só dá risada. Nunca tive triste. Falei, gente, eu tenho meus dias ruins. Mas só que você tem que pegar, tipo, se ficar naquele dia ruim e ficar. Ou, tipo, falar, meu, não. Tá ruim esse dia, mas eu vou levantar e vou atrás dos meus objetivos, né? Porque as pessoas acham que, ai, a vida da Kátia é mil maravilhas. Não é, não é. Já cheguei, já pensei em desistir muitas vezes. Mas só que daí você fala, meu, você quer desistir mesmo? Daí você pensa em tudo que você conquistou e tudo que você pode conquistar. Você fala, não, cara. Vale a pena, vale a pena. E eu quero, entendeu? A gente tá falando de desistir, né? Com situações, assim, pontuais. Eu quero saber, qual foi o ponto, assim, que te marcou nessa questão de desistir? Fala aí. Cara, teve um episódio muito foda, assim. Eu tava em um ritmo de treinamento pro Mundial de 2018 muito alto. Muito alto. Até que a minha vida tava assim. Ou eu tava comendo, ou eu tava dormindo, ou eu tava treinando. Literalmente, desse jeito. Muito intenso. E 15 dias antes de eu viajar pro Mundial de 2018, eu virei pra Tainá e falei assim, eu não quero mais. Não aguento. Não quero, não quero, não quero. Não aguento mais, quero desistir. Isso, 15 dias, eu já estava com a classificação do Mundial pra ir. A Tainá virou pra mim e falou assim, tá bom, respira, vai pro Mundial. Depois que você voltar pro Mundial, a gente conversa. Entendeu? Tá bom. Foi pro Mundial. E nesse campeonato, eu só fui vice-campeã mundial. 15 dias antes, eu tava falando com a Tainá de desistir. E eu não desisti, e eu fui e voltei com uma medalha de prata no peito, com uma medalha inédita pro Brasil. Também vou dar um exemplo também, que não foi tão mil maravilhas, porque como eu falei, eu perdi meu pai. Fui vice-campeã mundial de manhã à tarde e vem a notícia que eu tinha perdido meu pai. Então, mais um... No dia. Eu ganhei a medalha, vamos lá, tava na Eslovênia 5 horas a mais do que no Brasil. Eu ganhei a medalha, daí tava esperando pra fazer a premiação. A Tainá me liga, porque dessa vez a Tainá não tinha ido, dando a notícia que meu pai tinha falecido no mesmo dia. E eu, 15 dias antes, tinha quase desistido de estar nesse campeonato, onde mudou a minha vida, a medalha inédita pro Brasil. Ninguém tinha chegado numa final de um mundial, nem o Olímpico e nem o Paralímpico. Voltei com a medalha de prata no peito. Mas também com uma notícia muito triste de ter perdido o meu maior incentivador, que era meu pai. Mas, eu acredito que ele me dá forças até hoje pra eu conseguir estar onde eu tô hoje. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Santista ele, né? Santista, luxo. Santista, luxo. É. Meu pai também. Meu pai também. Santista, luxo. E eu não sou só corintiana. Eu sou corintiana. É? E... Você conhece o povo do Corinthians lá? Ah, algumas meninas, das meninas eu conheço. Conhece? Os meninos eu já tive a oportunidade de assistir o jogo e conheci alguns, mas... É. É. Entendi. É, a gente falou bastante Tainá, né? Tainá, Tainá pra cá, Tainá pra cá. É, né? Vamos lá, hein? O spoiler foi dado. Quem é Tainá? Tainá é meu carma. Mentira. Mentira. Tainá, eu falo o quê? É... Faz tudo, né? Eu tô brincando. Tipo, eu falo que ela é o Severino. Sabe o Severino, que é bagalho? Sim. Tainá é minha companheira, minha empresária, minha... Eu falo, tipo, ajudante da em casa, né? Tipo, minha faxineira faz comida, cozinheira. Tainá, eu falo que é tudo. Tainá é minha companheira que tá comigo aí, tanto nos momentos difíceis da minha vida, quanto nos momentos maravilhosos, né? Igual, como eu falei, 15 dias antes, eu quase desisti de ir pro Mundial e não desisti por causa dela. Que é uma companheira que tá sempre comigo ali, me levantando. A hora que eu tô naquele momento meio triste, ela fala, meu, vamos, vamos, tô com você. Você não vai desistir. Pega ali na minha mão. Leva minha cadeirinha pra onde for. Então, ela, eu falo que Tainá é tudo. A pessoa que eu mais, uma das pessoas que eu mais amo na vida aí. Uau, uau, uau. Vou te contar, ó, pega esse estalo aqui, ó. Walt Disney, sabe Walt Disney? Sabe Walt Disney? Essa história é boa. A Disney, ela só é a Disney? Não por conta do Walt Disney, sabia? Não. Walt Disney, ele era um visionário, uma pessoa muito criativa, uma pessoa que conseguiu ver o parque num pasto totalmente deserto, sabe? Ele viu, é o visionário. Então, você, o Katia, você é o Walt Disney. Você vai lá, você vê o Mundial, você executa, né? Você cria tudo aquilo, né? Agora, quando a gente traz uma esfera, o Roy Disney, que é o irmão do Walt, sabe? O Roy Disney, ele sim, ele é a pessoa que tá executando, sabe? É mais analítica. Isso aí. Então, a dúvida aqui é, né? Será que as pessoas, elas têm esse par? Sabe? A minha esposa, ela é meu Roy. Eu sou todo esse criador, comunicador, certo? Ela é o Roy. Fica no bastidores. Ela fica no bastidores. Então, é isso aí. A Tainá é praticamente o motor de uma Ferrari, certo? E você é o chassi da Ferrari, ó. É isso mesmo. Eu falo que a Katia tá aqui, mas a Katia sem a Tainá não é. Então, a gente é... Eu lembro até hoje, uma pessoa falou assim, ah, numa reunião, a Tainá junto comigo, eu tô falando com a Katia ou com a Tainá? Eu falei, é que você tá falando com as duas. Uau. Porque a Katia, a Katia e a Katia, a Tainá junto. Então, as duas se completam. Então, a gente é uma só. Que top. É isso aí. Crianças, elas se inspiram em você, né, meu? Eu vejo um pouco ali o seu Instagram, eu vejo... Cara, sim. Eu acho que... Principalmente lá em Cerqueira, né? Eu faço questão de todo campeonato importante. Assim, todos são importantes. Mas alguns campeonatos que... Tipo, Paralimpíadas, o Mundial... Quando eu volto pra Cerqueira, eu faço questão de ir nas escolas. Pra... Pra mostrar, lógico, a medalha, né? Imagina, tu pegar uma medalha de bronze de umas Paralimpíadas em Tóquio. Imagina experiências pra gente... A gente podia ter trazido, né? Eu esqueci de trazer, ó. Mas da próxima vez eu tava. É. Então, tipo, chegar lá na escola e você contar e as criançadas te olharem assim, tipo, falar... Nossa, tia. Quero ser igual você quando crescer. Isso não tem preço. Ou você, tipo, tá andando na rua... As crianças mexem com você e daí você passa, você escuta a criança falar assim... Mãe, aquela ali é a Kátia. Ela era jogadora de futebol, sofreu um acidente, mas hoje ela joga tênis de mesa e é medalhista de bronze em umas Paralimpíadas. Isso não tem preço. Não tem preço. Então, tipo, é isso que faz... Me motiva, não só, tipo, pra Kátia, mas pra mostrar pras pessoas... Pessoas que elas são capazes de qualquer coisa. Só depende de vocês. Então, é muito legal você chegar, criançada, vir... Oi, tio, e não sei o quê. É. Falar com você. Legal. Muito bom. Eu imagino... Coisas pequenas que a gente faz, a gente acaba impactando grandes coisas, né? Sim, sim. Esse ponto é um ponto muito importante. E no começo eu falei de resiliência, né? Dá pra ver você muito empática, assim, sabe? O jeito que você fala, a forma que você se posiciona, você se coloca muito no lugar das pessoas, né? E essa questão da resiliência pra você, pega muito você passar por uma turbulência dessa e voltar ao seu estado original? Sim, sim, muito. É o que eu falo, né? Tipo, você passa por um momento difícil, né? Mas só que daí, a hora que você olha, você vê, você fala, cara, eu passei por tudo isso. Sim, dá um gás a mais. Porque, como você falou, minha vida é uma resiliência, né? A hora que você vai, tá indo, acontece alguma coisa. Você fica seca, né? Daí vai de novo, de novo acontece. Mas é gratificante, tipo, você conseguir passar por tudo e pular esses obstáculos. É, são obstáculos da vida, né? E agora, no próximo ano, você vai pra Paris. Se Deus quiser, se Deus quiser, eu tô trabalhando firme aí, pra conseguir essa classificação pra Paris. E não só Paris, né? Como você tá falando, você falou, né? Sou três do mundo. O meu objetivo, esse ano, se Deus quiser, é chegar a top 1. Esse ano? Se ano? Top 1. Por isso que você coloca ali no mural, ali, o rostinho de cada uma delas. Coloco na parede da minha casa. Você mentaliza isso? Muito, muito. Na parede da minha casa, em Tóquio mesmo, que a gente filmou, eu tenho a foto de todas as minhas adversárias na parede, porque eu mentalizo que elas são as minhas adversárias, são elas que eu vou enfrentar. Então, eu olho pra ter a foto delas e tem um jeito que eu tenho que jogar com elas. Então, eu mentalizo sim, porque na hora do jogo, tá muito fixado na minha cabeça como eu tenho que jogar com elas. Então, eu faço sim isso. Pegue esse estalo. Estala. Então, eu faço isso sim, porque isso é muito importante pra mim, pra eu chegar lá na hora e saber exatamente de como eu tenho que jogar e não esquecer que aquela ali é a minha adversária. Tem sim. Incrível, incrível, tá vendo? E aí, eu pergunto, vocês estão mentalizando? Vocês estão mentalizando? Gente, a mentalização é muito potente também, muito forte. Muito, muito. É igual, tipo, a gente mentalizou, entrei em top 3 ano passado e a gente tinha em mente, né? Tipo, o meu objetivo era chegar a top 3. E eu consegui chegar. E agora, se Deus quiser, esse ano é top 1, se Deus quiser. Top 1, top. E tudo que você mentaliza acontece. Sim. É aquilo, né? Tem gente, tem algumas pessoas que, tem gente que mentaliza coisas ruins. E se você mentalizar coisas ruins, vai vir coisas ruins. Mas se você mentalizar coisas boas, sempre vai vir coisas boas. O universo conspira, né? Conspira, né? Legal. Para a gente ir para o fechamento aqui, eu quero saber. Vamos passar uma mensagem para quem quer isso. E hoje, talvez, não tenha condição financeira. Talvez a pessoa, ela não consiga ter essa energia que você tem por motivos particulares. Vamos, aos poucos, aqui falar. O que a pessoa precisa para poder chegar onde você está? Olha, vamos segregar. Um atleta. O que um atleta hoje, que já está ali, não importa se é Paralímpico ou não, o que ele precisa para poder chegar onde você está? Acho que a primeira coisa é acreditar que você é capaz. Porque não adianta você querer e não acreditar que você é capaz de chegar onde você chegou. Porque, eu vou te dar um exemplo. Eu passei por tudo isso. Minha família sempre me apoiando. Mas, se eu não quisesse, eu não chegaria. Então, isso é a primeira coisa, né? O acreditar em você. Isso é o mais importante. Dedicação, né? Tipo, ali, acordar todos os dias, brigar para chegar lá. Porque isso é muito importante. E, uma coisa também que, assim, obstáculos sempre vão ter. Mas, você tem que tirar aquela força de pular aquele obstáculo. Porque, a partir do momento que dificuldades vão vir, né? Tipo, vou dar um exemplo, né? Fiquei numa cadeira de rodas. Mas, em 2018, consegui uma medalha de prata no Mundial. Mas, perdi meu pai, né? Perdi meu pai, né? Então, é tipo assim, foi o segundo pior momento da minha vida. Poderia ter desistido. Falei, meu, não quero mais. Mas, não. Passei por esse obstáculo. A hora que eu olho para trás e falo, cara, passei por tudo isso. É muito gratificante. Isso dá uma energia fugida, assim, sabe? Fora do normal. Fora do normal. Então, a única coisa que eu falo, assim, se você tem um sonho, um objetivo, acredite nele. Fácil não vai ser. Jamais. Mas, a partir do momento que você briga por isso e passa por todas as coisas, as barreiras difíceis, é uma sensação maravilhosa. Tem uma música que me acompanha, né? Que eu também escuto não só o pagode, né? Que é a música do MC Gui, que ela fala assim. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é e nem vai ser. Tentar, até se esgotar as suas forças. Então, é tentar, tentar e tentar. E isso, você vai chegar no seu objetivo que você tanto alcança. Pega esse estalo. Pega esse estalo. Nossa, incrível, incrível. Bom, a gente está se aproximando do final. Queria que você fizesse aqui os seus agradecimentos, né? Passasse uma mensagem para quem está assistindo. Fica à vontade. Cara, eu queria só agradecer a oportunidade de estar contando a minha história aí para as pessoas, para saberem. E aquilo que eu falei, se você tem um sonho, um objetivo, qualquer que seja, não só de ser atleta, de ser cantora, ser modelo, se agarre nisso e vá, que você pode conseguir. Isso só depende de você. Então, é isso e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar contando. Me acompanhe aí, se Deus quiser, que, sabe, no próximo a gente não volta aí com mais histórias e mais coisas boas para contar para todos. Eu quero te entrevistar, assim que você for, número um do mundo. Se Deus quiser, Deus quiser. Pegar muito estalo aqui. Galera, esse foi o episódio da Hora do Estalo com Cátia Oliveira. Segue ela nas redes sociais. Acompanhe toda essa trajetória, toda essa trajetória dela nesse ano, no próximo ano. Vira fiel. Vamos valorizar cada vez mais o atleta paralímpico. O Brasil precisa disso. Ele precisa de exemplo. Então, se é para seguir um exemplo, vamos seguir um exemplo bom. O mundo está cansado de beber água suja e exalar coisas ruins. Chegou o momento da gente beber água limpa. Água limpa. Então, esse é meu apelo aqui hoje. Sempre vai ter um apelo no final. Não estou nem aí. Vamos falar o que precisa ser falado, porque aqui é a hora do estalo. Muito obrigado, pessoal. Fim. Foi bom, porque acho que eu dei umas perdidas. Senhor amado, obrigada. Desculpa qualquer coisa.